Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, eu quero fazer algo um pouco diferente do que as pessoas que já explicaram essa mudança do labirinto Eu inclusive assisti o vídeo do Zerguinho antes de começar, eu acabei de acordar, já sou um milagre cacete E eu queria fazer uma análise sobre como esse labirinto pode mudar o seu jogo ou não Essa mudança nesse labirinto E inclusive quero comunicar que um vídeo que foi gravado, ó, uma cara com os meninos que foi o vídeo de collab vai sair amanhã Então o vídeo não é atualizado, que isso fique bem claro Mas ainda assim eu acho que isso foi uma informação interessante e vale a pena vocês assistirem, beleza? Já não esquece galera, já dá um likezão para o outro para ajudar a gente aí Será que a gente consegue uns 400 e 500 likes nesse vídeo? Dá uma moralzinha para nós, bora lá Bom, eles colocaram aqui algumas mudanças que vão acontecer no labirinto Eles vão colocar aqui o modo fácil para ajudar a galera Vão fazer algumas modificações no modo normal e no hard para ficar mais acessível e o réu não vai mudar Beleza, isso é tranquilo Parte mamata para nós A gente já está entendendo que eles estão querendo facilitar a vida da galera lá E isso é bem ok Porque até então isso é um conteúdo late game No normal ainda era difícil de fazer para muita gente O problema é Eles colocaram agora 5 ataques por dia E eu quero mostrar para vocês onde isso pode mudar Vamos falar mais um pouquinho das mudanças Para a gente poder entender o que isso pode mudar na sua conta Além de tudo eles melhoraram o drop E isso é importante Melhoraram o drop aqui Para quem tira tipo S, SS, S, A, B e C Bom, vamos lá Eu já recebi várias dessas caixas E o drop é a mesma merda Para ser sincero, não é grande coisa assim não Mas estou a partir de dizer que já me chama mais um pouquinho de atenção A questão Mas vamos lá Qual que é a grande vantagem hoje de você fazer esse labirinto com 2 dias Você tem um drop de caixa mais Agora Resta saber se você vai poder abrir o labirinto direto assim que ele terminar Porque tem um tempinho, tem um cooldownzinho e tudo mais Porque se puder você vai terminar o labirinto muito mais vezes Do que uma guild que faz em 4 dias, em 5 dias, por exemplo Então, ok, beleza Isso é interessante Se eles tiverem essa modificação e ficar tudo ok Beleza, não tenho nada contra Se não, a gente entra numa grande questão aqui Pode parecer que não foi nada demais Mas vamos trazer isso para a nossa prática aqui, voz Vamos lá no labirinto Hoje, eu vou atacar 3 vezes Eu tenho uma quantidade de times para atacar Eu, de uma forma geral Será que todo mundo tem a mesma quantidade de times que eu tenho? A quantidade de mobs que eu tenho Então, o que eu quero fazer um cálculo Ou pelo menos deixar já essa lógica para vocês aí de uma vez É Quantos mobs você vai precisar de ter 6 estrelas Para você garantir esses 5 ataques no 1 réu, por exemplo Para poder fazer valer, né? Ver se isso realmente vai ser bom Vocês estão entendendo o ponto de eu quero chegar? Pode parecer tranquilo, mas Um cara que tem, por exemplo 60 mobs e 6 estrelas Já passaria dificuldade para fazer 5 ataques no labirinto Entenderam o meu raciocínio agora? Então, você não vai ter mais aquela Hum, eu tenho ali 2, 3 timezinhos Não, você vai ter que ter pelo menos um time para cada perfil do labirinto Porque dificilmente você vai fazer igual Hum, eu vou atacar aqui e depois eu vou lembrar mais tarde Não vai lembrar bosta nenhuma Se você vai atacar os 3 de uma vez, você vai acabar esquecendo Então, muito provavelmente, você vai ter que ter 5 times úteis e eficientes Para atacar quase todos de uma vez A questão não vai adiantar nada Na maioria das vezes eu esqueci de fazer esses 5 ataques seus Pelo menos eu sozinho, acredito que a maioria das pessoas também seja Então, o meu ponto é O labirinto vai se tornar realmente Um PVE válido? Porque hoje não é Hoje você pode fazer o normal que o drop do Hell é quase a mesma merda Vou te dar tranquilamente a certeza disso aí É quase a mesma bosta Então, não precisa se matar A minha pergunta é Vai valer a pena? Porque eles me falaram assim Ok, você fazer o Tartarus no Hell, se eu não me engano Deixa eu ver se eu estou explicando aqui Você vai ganhar garantido uma gema nova Mesmo que seja uma flat, né Mas é basicamente uma gema Valiant, né Então, isso aqui ainda faz algum sentido Então, ok, isso quer dizer que é só para o Tartarus Para o resto do labirinto, não Então, o importante é só finalizar o máximo das vezes possíveis E aí, é que o Triple S vai fazer sentido É só finalizar mais rápido e caguei Entenderam o ponto onde eu quero chegar? Então, ainda não sei se isso vai ser tão viável assim para essas guilds Que são as mais fortes do servidor Que vai fazer toda essa diferença assim no drop Eu chuto que não, tá? Chuto que não vai fazer toda essa diferença no mundo, não O Triple S não vai ser algo absurdo Vai ser basicamente só você atacar mesmo E além de tudo, não acredito que o drop vai ser essa coisa linda toda Eu ainda acredito que sua arma raid vai ser melhor do que fazer o labirinto É uma aposta minha Porque a Campucho já me decepcionou um bilhão de vezes com relação a drop de Light Game Que inclusive é o assunto do vídeo de amanhã Vocês vão tá ligado, vocês vão perceber isso aí, não se preocupe Então, o meu ponto é O labirinto vai se tornar um PV Ecore? Vai ser tipo... Não, vai valer a pena eu deixar de investir o meu PVP Light Game Porque, ok, se fez lá, gigante, dragão Tô normal, tô hard Raid, necro Bestas elementais E aí depois eu vou pro PVP Agora, depois, antes de ir pro PVP Eu tenho que ir pro labirinto Porque o labirinto vai ser algo Qual que eu preciso fazer Ou até mesmo as bestas elementais Porque assim Hoje é quase necessário você ter um homunculus Pra fazer as bestas Os boss, né? Com mais eficiência A maioria deles, né? Então o homunculus já é algo que você Tem que pensar em fazer Pra poder fazer esses boss Principalmente com os 5 ataques agora, né? Então, a minha questão é Vai ou não vai entrar nessa pauta? Eu chuto que não, tá? Eu chuto que vocês ainda vão conseguir Poder atacar no normal, no hard Que foi facilitado pra galera Continuar ganhando um dropzinho massa Fechar aí pelo menos um double S E ter um boom drop Mas vamos ver Vamos ver Como é que isso vai sair Porque o transduco não especifica nada Quero melhorar da experiência Quero melhorar o drop Mas nunca fala como vai melhorar O que que eu ia fazer E que diferença vai fazer No meu jogo Vamos ver A hora que chegar A gente faz os testes E a gente faz mais um vídeo Fazer nada desse sobre isso Bom, espero que tenha ajudado vocês Não esquece de deixar seu like Pra ajudar o canal também Se inscreve Vamos tentar Pra gente chegar aí nos 30 mil Tá, tá, tá Pertinho aí Tô vendo que muita gente Inclusive Perdeu a inscrição no canal E já vieram me falar isso Porque infelizmente As lives ficam no canal E o YouTube é assim Ah, hum, você tem live de joguinho? Hum, vou foder só no canal Porque eu sou um otário Vou tirar os inscritos seus Então o que por exemplo é essa moralzinha pra nós Agradeço E fica se você tem inscrito aí Valeu Tchau Tchau